Fala meu povo! Superfast na área, começando mais um vídeo, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor. Galera, hoje chegou o dia da gente fazer o teste de iluminação de LED que instalamos aqui no Civic. Pra quem não sabe, tem vídeo aí, alguns vídeos atrás a gente instalou iluminação full LED, tanto no farol baixo quanto nos faróis de neblina do Civic. Hoje, olha só, tá bem escuro ali agora. Vamos testar, vamos ver o que que deu, né? Vou falar pra vocês as especificações que a gente tá usando de lâmpada aqui. Então, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, dá uma força aí. Comenta qualquer coisa já de uma vez pra você não esquecer. Pode ser um emoji, uma letra, qualquer coisa só pra ajudar o canal mesmo. E depois, no final do vídeo, você volta pra contar o que que você achou da iluminação. Combinado? Bora! Sem mais delongas, já vamos lá, porque eu tô ansioso pra ver o resultado. Bora! Galera, esse é o resultado aí da iluminação em uma via relativamente bem iluminada, né? Obviamente tá desligado, né galera? Eu deixei desligado pra gente ver aí o teste. Olha só, tá desligado. Ó, eu vou ligar só o farol baixo. Olha só. Esse é o resultado aí do farol baixo. Bom que tem um muro aqui, ó. Dá pra ver direitinho a linha de corte dele aí, tá vendo? Do farol baixo. Ó, vou desligar. Ó, liguei. Farol baixo. Tá bom? Olha só, agora eu vou ligar o neblina, tá? Olha só, reparem lá no muro o que que vai aparecer do neblina. Um, dois, três e... Liguei. O neblina ilumina bem demais desse carro, galera. Eu fico impressionado. Olha só, desliguei o farol só com os neblina ligados. Neblina e os DRL. Olha só. Ilumina bem, né? Liguei o farol. Vamos ligar o farol alto pra gente fazer o teste? Farol alto. Farol alto. Beleza? Bom, essa é a visão aqui do motorista. Vamos desligar tudo. Ligar tudo. Desliguei tudo. Liguei tudo, né? Esse é aí o resultado em uma via, igual eu falei, relativamente bem iluminada, tá? Agora a gente vai lá em uma via que é mais escurinha, bem parecida com a iluminação de uma BR, pra gente fazer o teste aí e ver o que que vai dar. Aí galera, isso aqui tá praticamente tudo escuro lá na frente, só que tem algumas luzes aí de porte acesa, mas olha só, aqui tá bem escuro, velho. Tá só com os DRL acesos ali, tá vendo? Mas realmente não dá nem pra perceber não, tá bem escuro aqui. Vamos ligar o farol baixo pra gente ver aí o que que vai dar. Ó, esse é o farol baixo. Vamos ligar o neblina? Ligamos neblina, farol alto. Olha só. Cara, é engraçado, né? Pera, clareou tudo agora, ó. Olha a diferença. Imagina se a gente tivesse que andar sem farol, hein galera? Olha aí. Bom, é igual eu falei. Ó. Ó o neblina. O neblina ilumina mais pras laterais assim, ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Os neblina são mais pra lateral. Galera, é o seguinte. A câmera, ela tem o sistema que... Ela tem uma correção de cor, tá? Ela tem uma correção de cor noturna. Justamente porque ela tenta fazer com que a iluminação noturna fique o melhor possível. Então assim, vocês não vão conseguir ter uma noção aí 100% do que realmente tá se passando aqui. Justamente por essa correção que a câmera faz. Nesse caso, a gente precisava até que a câmera fosse um pouquinho pior, né? Que ela não tivesse esse sistema de correção. Que aí sim daria pra gente ver realmente na prática o que que muda com esses LEDs. Mas assim, é porque ela tenta, num breu total, ela aumenta o brilho automaticamente dela mesmo pra corrigir essa imagem aí, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a iluminação de fora. Que eu acho que de fora pode ser que a gente consiga pegar melhor. Tô chegando aqui num lugarzinho bem escuro aqui. Aqui, ó. Aqui é legal, ó. Olha só. Aqui é um breu total, ó. Olha lá, ó. De frente pra árvore aqui, ó. Aí, ó. Até o farol aqui tá fraco, né? Mas aí, ó. Olha lá. Aqui a gente não vê nada. Tá claro assim porque o DRL... DRL tá ligado, ó. Eu vou desligar o carro. Olha só. Acabou tudo. Aqui é breu absoluto, galera. Olha aí. Então, vamos lá. Bom. Deixa eu sair do carro. Eu vou ter que abrir o vidro. Beleza. Olha lá. DRL já ligou, né? Deixa a chave virada pra funcionar. Aqui, ó. Isso aqui é a iluminação dos DRL. Tá vendo? Olha lá, ó. Isso aí é só os DRL. Os DRL é forte, né? Na hora que você liga o farol, ele diminui. Bom. Então, vamos lá, galera. DRL. Ó. Liguei só a setinha de posição ali. Esses são os faróis baixos. Tá bom? Olha aí o resultado dos faróis baixos. Agora eu vou ligar os neblina. Liguei os neblina. Cara, sinceramente, eu tô achando esse neblina mais forte do que o farol baixo? Vocês não tão achando, não? Olha só. Deixa nos comentários aí. Ó. Neblina desligado. Neblina ligado. Olha só. Pra mim, o neblina tá iluminando mais do que o... Olha aí. Neblina. Ó. Farol alto. Tá vendo? Essa aí que é a iluminação de LED. Tudo apagado. Tudo aceso. Tá bom? Olha aí. Nesse caso aqui, a gente acendeu farol baixo. Essa é a configuração que eu ando mesmo no dia a dia. Farol baixo, DRL. E faróis de neblina. Né? Olha aí que legal. A setinha aqui, a gente conseguiu recuperar a eficiência total dela. Vocês lembram que ela tava avermelhada por causa daquela lâmpada que tava? A gente trocou. Né? Aí. Atrás. Tá a iluminação original. A única coisa que mudou é que o nosso brake light agora passou pro aerofólio, que não é mais lá dentro, igual é de fábrica. Aquele LED da placa ali já vem de fábrica. E é isso aí. Olha só. Reparem no desenho. Tipo uma bola. O corte que faz aqui é o corte do neblina. Agora reparem no chão agora, ó. Desliguei o neblina. Sem o neblina, o chão não tem iluminação praticamente nenhuma. Por quê? Porque o farol baixo, a função dele é iluminar pra frente. Olha lá. Ele tá iluminando lá no muro que tem lá atrás. Isso aqui é um muro, ó. Isso aqui é um muro. O neblina ilumina somente o chão. Olha só. Vou ligar o neblina, ó. Viu que a iluminação do neblina é toda pro chão? Pra você ver. Clareou o chão aqui todo, né? Então, assim, realmente tem essa diferença aí. E o farol alto, o próprio nome fala. Olha lá. Ele iluminou acima do... Você pode ver que ele pegou até a iluminação na árvore ali, ó. Olha só. Ele ilumina por cima do farol baixo, né? Bom, galera. Que lâmpada que nós estamos usando aqui? A lâmpada que nós estamos usando aqui é uma lâmpada de LED importada da China que é marca Xing Ling do mesmo. Só que ela tem uma potência de 9 mil lumens. Pelo menos é o que tá na caixa, né? Uma potência de 9 mil lumens, tá? Então, assim, 9 mil lumens. Achei. Ok, né? Não é um farol uau, um farol bichenon, um farol matrix, né? Um farol de laser, igual já tem aí hoje. Mas, assim, essa lâmpada custou 140 reais, tá? 140 reais as dos farol, a do farol baixo. As do farol de neblina, eu nem sei o preço, nem sei quantos lumens que elas são. Porque essas lâmpadas eu tenho há muitos anos. Essas lâmpadas eram do meu primeiro Jetta, que na época eu substituí elas. Aí eu tirei essas aí, porque ela tava dando diferença de tom e tal. Aí eu troquei as lâmpadas e sobrou essa. Enfim, então, por isso que eu perdi essa conta aí de quantos lumens que é. Mas a do farol baixo, que é a principal, né? Que a gente tá usando, realmente, ela tem aí os seus 9 mil lumens, tá? E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que melhorou a iluminação, né? Eu, particularmente, acho, assim, que comparando com a iluminação halógena, igual vocês já conhecem aí, né? Só voltar nos vídeos passados. Eu, realmente, eu notei que melhorou a linha de corte. Olha só. Vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó. A linha, ela tá aqui, assim, ó. É igual eu falei, galera. A câmera, ela tá distorcendo a linha por causa da correção de brilho que ela tem. Mas eu, eu aqui sentado no carro, eu tô vendo claramente a linha saindo daqui e vindo assim, ó. Até ali, ó. Eu tô vendo essa linha. Entendeu? Então, assim, isso eu acho legal. Isso é porque o LED, ele é mais focado. A lâmpada halógena, a lâmpada incandescente, a iluminação dela é muito dispersa. Não é tão direta igual o LED aí, né? Bom, é isso. Então, esse foi o teste aí dos LEDs no Civic G10 com os faróis de projetor, né? Realmente, eu achei que teve uma melhora, sim. Mas eu quero saber o que você achou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. Vamos conversar aí e trocar ideia pra gente aprender junto. Combinado? Tem dois vídeos por dia? Temos dois vídeos por dia, galera. É dois por dia. Então, são 14 vídeos por semana, tá? Sempre com conteúdo informativo, conteúdo de projeto, upgrades. Então, velho, o canal é bem legal. Inscreva-se e dá uma oportunidade pra gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Combinado? Até o próximo vídeo e até daqui a pouco. Valeu, é nóis.